Seu PC Gamer e muito mais na análise informática. Perde tempo não, link na descrição. O que você acha? Bora ruxar pra ver qual é. Tem que ser na mira, né? Não tem jeito. Vou ruxar pra esquerda aqui. FK será? Não, não, tá FK não. Eu hein? Nem tentou. Ele foi pra base fazer não sei o que, né? Vou ruxar lá. É, eu vou molotovar o corredor na esquerda. C4, caralho. Oh porra. Tá aqui no corredor, pode plantar. Olha o corredor. Tá aqui, tá na direita. Ok. Na sua esquerda o corredor. Nice. Você consegue molotovar aquela entradinha lá? Ah tá, ah beleza. Qual? A da frente? A da frente? É, a pequenininha. Você vai na esquerda eu vou da frente, né? Pode plantar. Ele não chegou. Passou. Ele passou no molotov. Minha molotov acho que foi muito lá embaixo também. Não tem noção. Você pode jogar ela na parede. É. Pode jogar ela na parede. Vamos a outro lugar? É a mesma coisa, a mesma coisa. Segura, segura. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Agora a mesma coisa. Nossa, tá amedasso. Aí não, atrás da caixa Nossa, o outro tá aí dentro da esquerda Vai ser, planta planta Ele já veio por fora Que mais Fica lá no peitinho daquela bolinha Lá no peitinho da portinha Pode ir, pode ir É onde, aqui? Aí fora, aí tá aí, aí Nice É porque quando você joga smoke, é esquerda, esquerda Vira esquerda, costa, costa Aí, nesse cantinho aí, volta Na entrada Quando você chegar na entrada, você vira pra esquerda Aí tem um cantinho, entre a caixa e a parede Hummm Vou por cima aqui Vou fazer um fake aqui Tem um aqui, tem um aqui Pode apontar Tá com você, porra Não Bangou, foi você? Ele tá aqui, ele tá aqui Boa, Zandeira Boa Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô desbookado A esquerda. Corredor, corredor. Lado de esquerda, esquerda. Nice, moleque! Boa! Quando que vira? Não vira não? Acho que é o próximo, acho que é o próximo. Vou apontar o Valar. Tá lá no fundo. Nossa, ele tá aqui atrás da caixa, velho. Da portinha. Vai mesmo. Nossa, o Valar, aí você jogou assim. Vai ganhar o Pisto. Capaz deles fazer o que a gente tá fazendo, né? Deu tão certo, né? É... Eles vão querer copiar. Vamo embora. Eles vão tá miado que eu vou jogar uma gaela no pé deles. Você quer que eu vá por onde? Você quer que eu vá por onde, mano? Olha por fora, olha por fora. Nossa! Uma bala só. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tá bom. É, faz assim um echo aí. Uhum. Bora... Rushar aqui, na frente aqui e direto neles lá. Uhum. Eu vou entrar pela esquerda da caixa e você entra pela direita. Beleza. Great. Ta lá fora. Pula, vai com tudo e pula, fica na caixa... Na parte do buraco. Da parte do buraco. Vai, vai. Pula, fica na caixa, na parte do buraco. Pula, pula... Tá bom, vou comprar e ganhar. Mesma coisa esquerda e direita de P90, bora. É isso aí, é isso aí. O negócio é pegar o primeiro, depois fica mais fácil. Esquerda, esquerda. Tão lá fora. Ok. E só podem plantar aqui ou não? Só aí. Pode ir. Vai pela escadinha, tá? Tá aqui em cima. Ai, mano. Tava embaixo. Tá na base deles. Tá morto. Tchau. 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 Tchau, tchau.